Fala galera vamos começando mais um episódio de Minimin Terraria é meu amigo lembrando aí que em função do Dead Island que tava no especial de maciço let's play para gente acabar né o Massive né e a gente tá já pertinho de novo lá daquela região infernal né vamos ver se nessa vez a gente dura mais tempo por lá né Ah não cara a gente quer avançar as vezes aqui demora cara olha como é que vem bicho né eu não posso ficar perjando muita vida não porque aquele capetão lá é um inferno eu acho que é por ali que a gente tem que deixa eu ver aqui eu não devia deixar aqui uma tocha né e lá e o bicho chato explorar um pouquinho aqui também as bombinhas olha tá de sacanagem olha a quantidade cara e aí eu vou jogar uma bombinha naqueles desgraçados ali tá mas vou, cadê a bombinha, tem bombinha pra caramba e aí e aí e aí e aí e aí e agora vou jogar caraca de novo cara e aí oa maluco essa bomba tá de sacanagem E aí E aí vamos ver se Ah cara, tá de sacanagem Porra, tá de sacanagem de novo Ah, tá de sacanagem mesmo Agora eu vou encarar todo mundo Pô, gastei essas bombas, tu não foi nenhuma naquele Caraca, que bicho desgraçado Vou ter que gastar poção, né, fazer o que, né Palhaçada Brincadeira, hein Porra Aí não, aí enfraquece bonito, né Como é que eu tenho poção infinita, né Como eu precisava recuperar o dinheiro que eu perdi lá, cara Não sei, né, se ainda vou conseguir recuperar o dinheiro Ah, não ferra, cara Tem que ignorar isso Aqui assim, ó, não sei se estão vendo meu mouse aqui Tem um ametista perdido ali Caraca, escolhe o lugar perfeito pra gente não conseguir passar Ah, cheguei aqui Peraí que eu tenho que jogar Que isso, cara Tá de sacanagem que eu fiz isso É eu fiz isso Caraca É o Fire Arrow Ah, meu dinheirinho Será que a gente pode levar Caraca Eu fiz meleca Que que eu fiz isso Ih, cara Tem uma É, eu fiz uma besteira, né Mas o que eu estou pensando aqui Obsidian Break Wall Estou pensando aqui Cá com meus botões Deixa eu restaurar isso aqui Que eu fiz Essa cagada Caraca Tem um bicho do capeta ali É, não Caraca Que bicho é aquele, mano Seja lá o que for É, deu dinheiro Nenhuma coisa que eu estou pensando aqui Pô, eu quero aquelas pedrinhas que estão ali, ó Do lado Essas pedrinhas vermelhas eu acho que elas são boas Vou mostrar aqui pra eles Eu vou ter que Ver se eu consigo botar isso aqui Aqui Não consigo Não consigo Tá de sacanagem que eu fiz isso Ih, rapaz Ah, não dá pra quebrar essa aí, não Ai Ah, obrigada Ai Ai Pior que eu não posso curar, maluco E o bicho quer me fuzilar, mano Morrer Perdi dinheiro, hein Deixa eu ver É, dinheiro eu estou no... Ah, porque eu tenho bastante dinheiro aí Queria ver Hellfire Arrow Interessante É, mas aí eu preciso de uns itenzinhos melhores, né Ah, não vou correr atrás daquele dinheiro não Dane-se aí Vamos dar passeada Ah, peraí Deixa eu curar um pouco aí É, eu já vi que aquela parte lá Eu tenho que me adaptar ainda muito Pra poder ir Cara, tomei sequelado Isso que é fogo Não fico jogando direto Tu perde o hábito Eu jogo muito mais Fico muito mais jogando mini Minecraft Do que Terraria Porque Terraria, na realidade Enquanto o Minecraft A gente fica se entretendo Criando coisas Terraria, ele é muito mais Só pra aventura, né Sinceramente, eu acho Isso que eu acho Que o Minecraft melhor Que faz disso Embora o Terraria Tenha uma variedade De itens bem maior Entendeu Ele não tem Aquela possibilidade criativa Que tem lá Quer dizer Não dá, né Pra comparar, né Realmente Depois você jogar um tema Você vê que é bem Diferente os dois jogos, né Ah, né Eu vou viajar um pouquinho Custa nada E caraca Caraca Que que é isso ali, maluco Caraca Que minhoca Do mal, maluco Agora fica Com o viés Ah Ih, tem que tomar Cuidado com esse bagulhinho Aqui do maluco Tchau, little eater Não, para Bota um aqui Vai Isso é outra coisa Que me irrita No Terraria Também Que o botão Não é tão automático Caraca Os bichos aumentaram Aqui na quantidade Tá bom Entendi Que vocês não gostam De mim Vai Vem logo Parece que tá Rolando uma bloodmung De Goose Mas Não consigo Destruir Aqui Aí o troço Demora Não muda Que saquinho Já vem um grande Agora Tem um jeito De eu conseguir Aí não dá O troço Não me dá tempo De fazer nada Eu quero Essa árvore Aqui Vai Aê Só queria ver Se ela tinha Uma coisa Especial Vai Bichinho Desgraçado Vamos subir Ali Que eu quero Explorar Essa areia Corrompida Do mal Quer saber Não Vou andar Um pouco Pra cá Já que lá Embaixo Não deixa Que tem um Demonista Capeta Demonista Capeta Vou entrar No buraco Tem que Ai Caralho Será que dá Pra quebrar Isso aqui Que bichinho Feio Vamos explorar Um pouquinho E caralho E caralho Pra brincar Com esse bicho E aí Será que não dá Pra quebrar Nada Disso Aqui Que sacanagem Eu acho Que só Aquela parada De meteoro É Que legal Nossa Minha habilidade Com esse De sincronizar Esse E Tá Beleza Beleza Parabéns E aí Depois dessa Parabéns Deixa eu ver Foi uma moeda De ouro E aí Galera Depois dessa Vai encerrar O vídeo A gente Fica na próxima Aventura De Minimin Terraria Falou